Dando continuidade à disciplina do professor Wagner de modelagem sísmica de propriedade de rocha, eu e a Maíra ficamos responsáveis por apresentar o artigo Petra Kuskian Composition of Press-Salt Rocks from Santos Basin. Eu vou começar falando do resumo, do abstract do artigo. A deposição da sessão do pré-sal da Bacia de Santos começou com a separação entre a América do Sul e a África, no período do Guanduano. As deposições iniciais do carbonato Sin Rift foram afetadas por uma intensa atividade tectônica, que evoluiu para um ambiente de carbonato lacrostino durante os estágios posteriores da formação da bacia. Apesar desses reservatórios serem compostos principalmente por rochas carbonáticas, houve a ocorrência de muitas falhas e intrusões de rochas ígneis que serviram como fontes de elementos químicos em comum para um ambiente tipicamente carbonático. Devido a essa variabilidade composicional e microestrutural das rochas desse reservatório, a modelagem de física de rocha foi fundamental para poder entender e interpretar essas variações das velocidades das ondas P e da onda S, além da densidade. Então, vale ressaltar que por causa dessa composição mineralógica diferente de um ambiente tipicamente carbonático, a gente tem respostas diferentes que foram analisadas ao longo desse artigo. Como introdução, os autores nos situam na Bacia de Santos, mostrando os processos que ocorreram, que foram divididos em três megasequências, desde que começou a abertura entre o Brasil e a África. Mas ele dá um pouco mais de detalhe e acaba mostrando que ele chama de quatro, são três grandes megasequências, mas ele acaba apontando uma quarta megasequência também que a gente vai mostrar aqui. Então, primeiro a gente teve no Sin Rift Inferior, que ele foi logo do rompimento do Guanduana, foi a fase inicial do estágio do Rift, onde teve essa intensa atividade tectônica e a influência de rochas ígneas também geradas nesse momento. Então, a litologia dessa etapa, desse Sin Rift Inferior, ela pode ser basicamente descrita como rochas ígneas, intrusivas e extrusivas, arenitos, siltitos e xistos. Já na parte do Sin Rift Superior, a gente tem uma diminuição de energia no ambiente. Mesmo tendo essa diminuição dessa energia, a gente ainda consegue dividir o Sin Rift Superior em dois tipos de energia, uma energia alta e uma energia baixa, sendo que a energia alta, ela foi responsável pela deposição principalmente de grainstone e rootstone de bivalves, as famosas coquinas, e a de energia baixa foi responsável pela formação dos xistos negros, ricos em matéria orgânica, intercalados com essas coquinas. Já a terceira fase, a gente chama de pós-Rift, então, nesse ponto aqui que ele divide em pós-Rift marinho raso e marinho profundo, na fase do marinho raso é aquela parte em que o ambiente já muda para um ambiente continental de marinho raso. Então, a gente tem nessa etapa a deposição da sequência SAG, então, a gente tem que é rica em crescimento de microbialitos em sitos, assim como também em grainstone, pexton e fragmentos retrabalhados de estromatórios. Já no pós-Rift, que ele chama de marinho aberto, a gente tem, então, a deposição de espessas sequências evaporíticas durante a fase da subsidência térmica. Então, a gente pode ressaltar que o sin-Rift superior e o sin-Rift e o pós-Rift são responsáveis das boas faces de reservatórios que são encontradas nas coquinas do sin-Rift superior e na sequência SAG, a gente tem representando essa boa fase os estromatólitos, os grandstones e os rootstones. Já o pós-Rift, ele é considerado como a fase do pós-sal, ou como a gente chama também de uma sequência Drift. O objetivo, então, desse estudo é mostrar, ou melhor, entender como que a influência da composição mineralógica pode influenciar as propriedades acústicas da rocha nesses reservatórios. Então, como dado, a gente teve oito poços distribuídos ao longo da Bacia de Santos. Desses oito poços, a gente conseguiu centri... A gente não, perdão, os autores conseguiram 119 amostras dos carbonatos da sequência SAG, onde foram realizados medições ultrassônicas laboratoriais, quantificação composicional de análise por ditractometria de raio-x e, como dados complementares, eles tiveram também seções finas, descrições macroscópicas e um rico conjunto de logs de poços. Como observação, os autores ressaltam que todos os dados de velocidades ultrassônicas foram realizados em amostras de rocha seca e que todos os dados estavam a uma pressão de 27,6 megapascal. A respeito da composição dos carbonatos do pré-sal, em sua grande maioria, de forma geral, ele consegue dividir, dizer que 95% dos minerais do pré-sal são compostos de calcita, dolomita e quartos, e que também eles encontraram intervalos ricos em argila, onde você encontra 10% de minerais de argila na sua composição desses carbonatos. E esses intervalos ricos em argila, eles afetam a qualidade do reservatório e também foi possível detectar algumas zonas pontuais, onde a argila passava de 30%. Então, aqui nesse diagrama, a gente consegue observar que ele dividiu as 119 amostras, então ele considera que todas as amostras em que o carbonato varia de 0, que a argila do carbonato varia de 0 a 2%, ele considera como um carbonato limpo, e todo o carbonato, as argilas superiores a 2% encontradas, ele considera, então, como sendo um carbonato sujo, tá? Mas aí ele ainda consegue dividir essas amostras por teores de argilas, menores que 7% até 12% ou maiores ou igual a 12%. Então, nesse diagrama, a gente consegue observar que a maioria das amostras caem aqui entre essa zona de dolomita e calcita, a grande maioria é de carbonato limpo, menores do que 2% de argila, mas a gente consegue observar também que existem algumas amostras pontuais, eu consigo observar aqui 4 amostras, tem uma aqui embaixo também, que são compostas por maior do que 12% de argila, tá? Então, essas amostras provavelmente entram aqui nessas zonas pontuais, onde a gente tem essa argila maior do que 30%, tá? No geral, as velocidades diminuem com o aumento da porosidade, então, a gente observa que teve uma grande dispersão dos dados de velocidade e impedância em função da porosidade das rochas carbonáticas, o que a gente associa à geometria e à textura dos polos, tá? Nesse caso, também teve uma forte influência da variabilidade composicional que afetou a textura e a geometria dos polos. As ondas S foram apresentar uma velocidade média e os carbonatos limpos exibem uma maior velocidade, tá? Então, aqui a gente consegue ver nas ondas S que elas têm uma velocidade média e os carbonatos limpos exibem velocidades maiores do que os carbonatos mais sujos, tá? Além disso, ele observa também que as rochas com terror de argila maior do que 12% mostram velocidades apenas ligeiramente inferiores aos carbonatos limpos, como a gente pode observar aqui, ok? Além disso, ele conclui que isso pode estar relacionado com a anisotropia da velocidade e ou a heterogeneidade das rochas. Referente à anisotropia aparente da onda cisalhante, os autores dizem que para calcular as medidas, eles sempre alinhavam a polarização das ondas S com os planos das camadas, logo, eles conseguiram definir que as ondas S podem ser divididas em ondas S rápidas e ondas S lentas, tá? Essas duas velocidades das ondas S, quando adquiridas em núcleos relativamente homogêneos, podem dar uma visão de anisotropia das ondas elásticas. Além disso, se as duas polarizações de ondas S exibem a mesma velocidade de medida, não há garantia de que essa rocha seja uma rocha isotrópica. Então, nesse gráfico, ele consegue mostrar a variação dessas ondas S lentas e rápidas, então, ele faz três retas, sendo a primeira reta, essa reta em azul, que indica a diferença, que indica que não há diferença entre essas duas velocidades, ou seja, que a onda S rápida e a onda S lenta teoricamente têm a mesma velocidade. E a gente observa que a maioria das amostras, elas se concentram sobre essa linha, principalmente as amostras de carbonato limpo. Já a verde tracejada, ela mostra para a gente que a onda S é rápida, mais do que 10% do que a onda S lenta. Então, esse aumento de 10% da velocidade da onda, ela tem, é marcado por essa linha verde tracejada. Então, aqui a gente nota que a gente encontra essas amostras de arenito mais sujos aqui, mas também são poucas amostras. Já a linha vermelha, ela mostra uma velocidade de 20% maior do que a velocidade da onda S lenta. Então, aqui a gente tem uma única amostra que a gente consegue observar de arenito limpo, que os autores chamaram de intrigante encontrar essa rocha de arenito limpo, essa amostra de arenito limpo ali, com essa alta anisotropia aparente. Bom, o que os autores também definem é que essas rochas carbonáticas com maior quantidade de minerais de argila são fracamente anisotrópicas, enquanto a anisotropia média das amostras limpas é de 1,6%. O que significa que a maioria das rochas do reservatório carbonático são isotrópicas. Então, através desses três gráficos, ele dividiu um gráfico que mostra todas as amostras, aí você tem uma média de 2,3%, um gráfico que mostra apenas as amostras limpas, que são aquelas amostras que têm menos do que 2% de argila, dos carbonatos, que você encontra uma média de 1,6%. Já as amostras sujas, que são aquelas com mais do que 2% de argila dentro dos carbonatos, você encontra uma média de 3,6%. Com isso, ele concluiu que as rochas do reservatório são quase isotrópicas. Dando continuidade à nossa apresentação, a Maíra vai seguir falando os demais tópicos. Bem, bom dia. Dando continuidade ao trabalho. Aqui nós temos um crossplot, onde no eixo X nós temos a porosidade e no eixo Y a impedância acústica. Lembrando que a impedância acústica é a velocidade P vezes a densidade. Como nós vimos anteriormente, há maior velocidade P em carbonatos limpos do que em carbonatos com argila magnesiana, principalmente a estevencita. Consequentemente, como esperado, nós vamos ter maior impedância em carbonatos limpos do que em carbonatos com argila magnesiana. E é justamente isso que esse gráfico está mostrando. A bolinha azul seriam os carbonatos limpos de 0 a 2% de argila. As verdes seriam os carbonatos com 2 a 7% de argila. Laranja de 7 a 12% de argila. E o marrom maior ou igual a 12% de argila. Bem, e nós vemos aqui que a maior impedância se dá realmente nos carbonatos limpos. Isso acontece por quê? De acordo com a tabela, o módulo de bulking da estevencita é menor quando comparado ao módulo de bulking dos outros minerais, assim como o módulo cisalhante e a densidade. A velocidade P é o módulo de compressibilidade M sobre a densidade, a raiz deles. E M depende de K, que é o módulo de bulking, e de G, que é o módulo cisalhante, certo? Se eu tenho um K bem menor na estevencita e um G bem menor na estevencita e uma densidade que também é menor, mas não tão menor quanto esses dois elementos, então minha velocidade P também será menor. E, consequentemente, a minha impedância quando eu tenho argila nos carbonatos. Nesse caso aqui, foi aplicado o modelo de física de rocha desenvolvido por Wernicke Kachanov em 2010, que é um modelo de física de rocha desenvolvido para arenitos limpos e com pouca argila, sendo que nesse caso ele foi ajustado para carbonatos. E nós vimos que o ajuste ficou bom principalmente para os carbonatos limpos, que seria essa linha aqui. Essa primeira curva corresponde a 0% de argila, a linha verde, 10% de argila e a vermelha, 20% de argila. Nós vimos que esse foi um bom ajuste. Bem, aqui na tabela novamente nós vemos os valores do módulo de bulking, módulo cisalhante, densidade e razão VPVS para calcita, dolomita, quartos e estevencita. E vemos também o volume de argila, aqui no caso quando eu tenho 0% de argila, 10% de argila e 20% de argila, quais são meus valores de módulo de bulking, módulo cisalhante, densidade e razão VPVS? Então, conforme aumenta a quantidade de argila, eu diminuo esses valores de módulo de bulking, módulo cisalhante e densidade. E aqui nós temos o modelo de física de rocha aplicado a dados de perfil de poço. No caso, a estimativa do módulo elástico foi baseado na composição mineralógica da rocha e na porosidade. Em relação à composição mineralógica da rocha, a fração de elementos constituintes da rocha foi dada a partir dos perfis litrogeoquímicos e calibradas por XRD, que é uma técnica laboratorial de difração de raio-x. E a porosidade pode ser dada ou pelo perfil de ressonância magnética ou densidade neutrão. Nesse caso, foi pelo perfil de ressonância magnética. Nesse primeiro treque, nós temos a curva de gama-rei, que é a verde, e o cáliper vermelho. Nesse segundo treque, nós temos a curva de ressonância magnética e a porosidade proveniente de laboratório, que são as bolinhas azuis. A gente vê que o ajuste é bom. Nesse caso, nós temos a fração. Nesse terceiro treque, nós temos a fração de calcita, dolomita e quartzo. No quarto treque, essas frações ajustadas pelo XRD. No quinto treque, nós temos, em vermelho, o modelo de densidade, a densidade modelada. Em azul, nós temos a densidade medida, o perfil de densidade medido. E as bolinhas pretas são os valores de densidade provenientes do laboratório. A gente viu que o modelo e o valor medido de densidade ficou bastante próximo, então ajustou muito bem. E as densidades de laboratório também estão muito bem ajustadas. Nesse treque aqui, nós temos o módulo de bulking modelado em vermelho, o módulo de bulking medido, e os valores de módulo de bulking de laboratório. Nós vemos que o ajuste também ficou muito bom nos três casos, dos três. E por fim, nós temos o módulo cisalhante modelado, que seria o vermelho, o módulo cisalhante medido, que seria o azul, e o módulo cisalhante medido em laboratório, que são as bolinhas pretas. E vimos também que o ajuste ficou bom. Então, nos três casos, nós tivemos um bom ajuste a partir desse método. Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre as anomalias induzidas pelo quartzo. É muito normal a presença de quartzo nos carbonatos do pré-sal, e esse quartzo acaba induzindo baixos valores de razão de Poisson e de razão VPVS, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Nesse caso, foi aplicado também o modelo de física de rocha de Wernicke-Cachanov, de 2010, onde essa linha azul seria 0% de argila, verde 10% de argila, e a vermelha 20% de argila. As amostras numeradas que possuem esses numerozinhos e que possuem razão VPVS menores que 1,7, que seria aqui, mais ou menos, indicam amostras com conteúdo de quartzo, indicam a presença de quartzo, seriam essas amostras aqui. A gente vê que os valores de razão de VPVS para essas amostras são bastante baixos. E outra coisa importante de se dizer é que as rochas ígneas inalteradas geralmente apresentam altas impedâncias. Porém, as rochas ígneas que estão alteradas podem apresentar uma impedância até mesmo menor que a impedância dos carbonatos. Isso vai acabar dificultando a interpretação de um modo geral. Bem, então, por fim, nós vimos que apesar da importância dos tipos e formas de poros para estimar a velocidade da onda elástica nos carbonatos, o atual trabalho enfatizou mais a variação composicional dessas rochas. Então, esse trabalho levou em conta principalmente a mineralogia das rochas e não tanto os tipos e formas de poros. vimos também que apesar do grande destaque dado ao efeito dos minerais de argila na variação dos módulos elásticos, é importante ressaltar que a quantidade relativa de calcita, dolomita e quartzo também afetam as propriedades elásticas dos carbonatos do pré-sal, porque embora os valores de módulos elásticos das argilas sejam mais baixos e influenciem muito a variação como um todo dos valores de módulo elástico, a quantidade relativa de calcita, dolomita e quartzo também vai ser fundamental para os valores de propriedades elásticas como um todo. Vimos também que o modelo de física de rochas foi originalmente calibrado para arenitos, mas nesse caso foi ajustado para a matriz carbonática e mostrou uma boa performance para a predição e explicação dos dados de laboratório de perfis de poço e qualquer desvio na elasticidade da rocha em relação às previsões do modelo pode ser interpretado em termos de formato de poros, já que foi levado mais em conta como já foi dito a variação composicional e não tanto o formato e o tipo desses poros e a possíveis variações nos valores de tensão. Essas são as nossas referências e muito obrigada!